Eu acho que, como tudo, nós temos, tudo são ciclos. Nós entramos numa euforia das redes sociais e do não sei o quê, e depois vamos questionar e vamos voltar atrás, e nós próprios vivemos o voltar atrás numa série de coisas. Nós vivemos na euforia louca do consumismo e agora estamos a praticar o desapego desse consumismo. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de estar na apresentação de um estudo que dizia como é que o meu filho de 11 anos vai ser no futuro. E é tudo contra aquilo que nós vemos a acontecer hoje, que vão ser muito mais apegados à terra, à família, ao estarem desligados. E faz todo sentido, que é depois desta euforia, eles já nasceram numa outra geração em que vinham com todos estes gadgets e toda esta ligação e vão passar por uma fase em que vão, ao contrário de nós, que estamos muito ligados e ainda estamos nesta... Nós próprios também já sentimos a necessidade de estar desligados, mas neles já vai ser diferente. E eu acho que com todo este fenómeno que tem existido desde há uns tempos para cá e continua a existir de fake news, eu acho que também vamos sofrer o efeito rebound da necessidade do bom jornalismo e de valorizar, se calhar não vão ser tantos. Mas a verdade é que o efeito, quando nós pensamos no efeito cor-de-rosa, das revistas cor-de-rosa, quando nós pensamos em nós como seres humanos, de não conseguirmos evitar de olhar para o ocidente e para histórias de tragédias que juntam logo não sei quantas pessoas a falar sobre elas, este jornalismo mais sensacionalista vai sempre continuar a ter a sua audiência com base nesta curiosidade mórbida do ser humano. Mas a necessidade de bom jornalismo também vai continuar a existir e eu acho que depois desta fase de que... E os dados em Portugal são assustadores. Eu estive a ver uns dados que diziam que 50 e tal por cento dos portugueses continuam a ver notícias no Facebook, que é o dobro, o dobro da média europeia. E, portanto, nós também vamos e temos que fazer, nós que temos influência e temos um papel importante na comunicação e na sociedade, temos que também alertar para estes factos e eu acho que esta literacia mediática é importante também estabelecer-se e eu acho que naturalmente ela vai existir. Se calhar não vão ser tantos como eram no passado, mas vai-se valorizar ao mesmo tempo que esse jornalismo também se reinventa e se adequa nas formas, nos formatos, na forma de chegar às pessoas. Mas o jornalismo com investigação isento é fundamental para a sociedade, para a democracia e eu acho que vamos... a sociedade vai valorizar mais, ou pelo menos eu acredito que isso tem que acontecer, porque já são muitos os casos e os exemplos que temos de assustadores do que está a acontecer no mundo graças a um mau jornalismo e há sementes plantadas que nos levam a decisões erradas. Obrigado. 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 Obrigado.